E agora eu recebo aqui no nosso estúdio Tiago Dalvi, CEO da Olist. A empresa permite que pequenos lojistas exponham seus produtos em grandes e-commerce parceiros como Mercado Livre, Walmart e B2W. Mas o sucesso não veio fácil e ele começou a empreender aos 19 anos quando abriu uma lojinha de artesanato e até saiu de um quadro de quase falência. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Tiago, muito obrigado por aceitar o convite e participar do Foque Gestão. Prazer é tudo meu, Suryon. Acho que é bacana poder compartilhar um pouco dessa história com todo mundo. Seja bem-vindo. Obrigado. Tiago, conta um pouco dessa história pra nós. Como é que foi isso? Bom, acho que a ideia do Olist não surgiu do dia pra noite. Eu tenho uma experiência de quase 12 anos com varejo, que começou como uma loja em shopping, sem muita pretensão. Mas acho que foi bem importante pra gente tirar a ideia do papel. Ao longo de um ano a gente sofreu as dores de ser um merchant no Brasil. Depois disso a gente decidiu focar em quem já tinha construído a escala no país, que eram as grandes redes varejistas. Nós miramos em nada menos do que o maior varejista do mundo, que era o Walmart na época. Acho que foi uma outra escola importante pra gente trabalhar como distribuidor pra essas grandes redes. E aí em 2011 eu acabei indo pros Estados Unidos, conheci esse modelo de tecnologia como alavanca pra transformar negócios. Brilhou meu olho e voltei dos Estados Unidos com o ímpeto de trazer essa experiência do mundo offline pro mundo online e montar o nosso próprio marketplace. De novo, por mais três anos a gente teve a experiência de viver na pele as dores de ser esse marketplace, que tem dois lados ali. Um lado alguém querendo vender, o outro lado alguém querendo comprar. E a gente viu que esse modelo também não viraria. E aí em 2014 a gente recebeu o primeiro aporte de investimento. Fui pro Vale do Silício, fiquei seis meses em Mountain View, no meio do Vale do Silício. E aí eu acho que a gente aprendeu algumas coisas importantes, Sullivan. A primeira é que o mercado de e-commerce no Brasil tava mudando. Os grandes players com os quais a gente tinha se relacionado no passado no mundo offline estavam entrando no mundo online e muitos deles precisariam correr atrás do logista offline. Trazer aquele logista micro, pequeno, médio logista pro mundo offline. E a gente sabia como fazer isso. E aí a gente decidiu agarrar essa oportunidade e montar o Holist como uma grande loja de departamentos, mas dentro desses grandes marketplaces. De onde você traz uma história de empreendedorismo quando você montou a tua loja no shopping e eu achei interessante, você falou, não tinha nada escrito na pedra, fechei, encerrei. Eu acho que isso é uma sacada interessante, porque eu acho que o pior empreendedor que tem é aquele empreendedor teimoso. Tem empreendedor que ele confunde a teimosia com a persistência. Exato. E muitas vezes é aí que ele... E aí que você quebra, né? No final, a gente eu acho que quase quebrou várias vezes, mas não porque a gente era persistente, mas porque a gente sabia que a partir daquele ponto não valia a pena mais quebrar a cabeça. Então eu acho que não escrever o modelo de negócio na pedra, eu acho que é uma premissa importante pra você poder evoluir. E aí no final, como que você evolui? Você evolui estando aberto ao mercado, aos clientes, a investidores, a parceiros, aos funcionários, a todo mundo que de certa forma interage com o seu negócio. É um plano paradigma o tempo todo, né, Tiago? Exato. Agora me diz uma coisa, aí você fechou o negócio, e como é que surgiu essa ideia da Holist? Como é que veio tudo isso? Legal que você falou, nós vamos mirar no maior do mundo. Ok, mas de onde veio essa ideia? Eu acho que, assim, de verdade não foi do dia pra noite, Sully. Eu acho que veio muito do dia após dia, aprendendo e sentindo as dores de como era operar no Brasil. Até porque, assim, hoje não existe ninguém fazendo o que o Holist faz, não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar do mundo. É um modelo, uma jabuticaba aí do Brasil, né, uma coisa específica pro nosso mercado, que funciona muito bem no nosso mercado, mas que surgiu muito por isso. A gente, no final, hoje, como Holist, ajuda milhares de lojistas, importadores, distribuidores a venderem mais, mas porque a gente já foi um lojista no passado. Nós já fomos um distribuidor no passado. Você conheceu a dor do lojista? A gente viveu na pele as dores que esses caras sentem hoje. E projetou como resolver isso. Exato, né? Então eu sabia da dor, a gente entende muito de qual é a dificuldade. E aí eu acho que, pra ser bem, acho que direto ao ponto, hoje se você é um lojista e quer se digitalizar, o que você faz? Ou você abre um e-commerce e aí você vai ter que aprender sobre tecnologia, marketing, como fazer aquisição de cliente, manutenção do seu site, entender de tudo isso, que pra uma farmácia, uma loja de games, uma loja de imóveis é algo muito distante, ou você vai pra um marketplace existente. E aí você tem uma série de opções no Brasil hoje, tem vários grandes players, mas a verdade é que se você é um player, um lojista puramente offline, você não tem conhecimento de plataformas, de tecnologia, e você não pode se dar o luxo de ter que gerenciar quatro, cinco, sete ferramentas diferentes pra poder acessar o mundo digital. Nós temos, os nossos telespectadores do Foco de Gestão são muitos lojistas, a gente tem muita gente do varejo, eu recebo feedback constante sobre pessoas do varejo que assistem o nosso programa, e que, principalmente o quadro Lucro Certo, que é um quadro nosso aqui, que a gente lida com muitos comerciantes e muitos empresários do mercado varejista. Se você pudesse explicar pro nosso telespectador qual é o negócio, o que a Uliste faz, o que ela conecta com o que, ou quem ela conecta com quem, pro nosso telespectador entender de maneira mais objetiva possível o que vocês fazem. Legal. Como é que você explicaria, Tiago? Se esse lojista quer construir a sua presença online, ele quer vender mais. Acho que a primeira premissa básica é, meu, eu preciso vender mais. Ele vender na web, é isso? É, exato. O que eu faço pra vender na internet? Ou eu abro meu e-commerce, ou eu vou vender em algum marketplace? Desculpa te cortar, mas é uma das coisas, é uma das maiores confusões que muita gente pensa que vender na internet é só abrir um e-commerce. Mas eu digo o seguinte, que abrir um e-commerce do nada é como abrir uma porta de uma loja numa rua onde não passa ninguém. Eu falo a mesma coisa. Exatamente. Aquele terreno baldio no meio do nada. Exato. Você vai ter que construir toda a infraestrutura pra poder levar tráfego e as pessoas saberem quem você é. Se ninguém entra, ninguém compra. E no final, em marketplace é a mesma coisa. Quando você vai ter que construir acordos, basicamente, se você quer vender online via marketplace, o que você vai ter que fazer é bater na porta de cada um desses marketplaces, negociar um acordo comercial, você vai ter que fechar esse acordo comercial, depois você vai ter que entender especificidades de cada marketplace, então, como que é meu título, descrição, imagens, produzir todo esse conteúdo. Depois você vai ter que construir a sua reputação e ao final você vai estar gerenciando quatro, cinco, sete ferramentas pra acessar, sei lá, três canais de vendas. Cita pra nós aí essas ferramentas só pro nosso telespectador entender. Você vai precisar de um ERP, você vai precisar de uma plataforma de e-commerce, de um operador logístico e de cada marketplace pra gerenciar atendimento ao cliente, troca, devolução, pagamento. Então, assim, é complexo no final do dia pra uma farmácia... A coisa não é tão simples assim como muita gente imagina. Não é, deveria ser. Então, quando a gente montou o Holist, a ideia é como eu posso simplificar isso pra esse cara se relacionar, pra esse logista se relacionar com apenas uma plataforma, com apenas uma ferramenta, que é o Holist. Então, o que nós nos tornamos é talvez um entreposto que facilita pra aquele logista offline se digitalizar sem necessariamente ter que conhecer todo esse mundo. Então, o Holist hoje se tornou a maior loja de departamentos dentro dos maiores marketplaces do Brasil. Tá, então, peraí. Eu tenho um produto. Vamos lá. Eu vendo pulseira. Quero colocar no Holist. Como é que eu faço? Você basicamente vai entrar no nosso site, vai se cadastrar, um consultor de negócio tem que ter um CNPJ? Tem que ter CNPJ, tem que emitir nota fiscal. Esse é um ponto importante. A gente fala que o Holist é uma comunidade de logistas profissionais. No final, a gente quer trabalhar com quem é sério no Brasil e quer ajudar a construir um país melhor. Imagino que vocês devem ser auditados ou não? Nós somos auditados. A gente quer, assim, não só por auditoria independente, mas também pelos próprios marketplaces. No final, é o nosso nome, a nossa loja. A transparência no negócio. Isso é importante. Esse negócio de jeitinho brasileiro não funciona. Não funciona. Não perdura. Não funciona mais. E se você quiser construir, eu falo que eu não estou aqui para o sprint de 100 metros. Eu não quero construir um negócio para vender amanhã. É a preocupação com a perenidade do negócio. Exato. A gente se importa em construir um legado. Eu já estou fazendo isso há 12 anos. Agora que o Holist se deu certo e está crescendo, vamos mirar nos próximos 10 anos. Para você ter uma ideia, a gente recebe mais de 3 mil lojistas querendo fazer parte, metade dessas pessoas acabam não se qualificando para seguir no processo. Porque muitas vezes não emite a nota. Espera aí. 3 mil? Pelo menos 1.500 não se qualificam. Não continuam o processo. Quais são os dois, três pontos mais comuns? O CNPJ não está ativo, tem restrição, não emite nota fiscal. Putz, N motivos. Basicamente esbarra nesses. Coisas básicas. São questões legais. Legais e é básico para você operar. E assim, como a gente quer fazer tudo certinho, a gente segue com quem está correto e está alinhado. Então normalmente a nossa intenção é até educar. Então, se você não tem CNPJ, não emite nota, olha, por favor, vai emitir. E aí no site a gente tem materiais educativos, vídeos de como as pessoas podem procurar. Então até recomendo para quem quer conhecer mais, entender. Apoia, né? Apoia, né? Vale a pena. Passada essa fase, basicamente ele vai fazer o cadastro dele, começar a cadastrar produtos, pode importar esses produtos. E aí a ferramenta é toda intuitiva para ajudar esse lojista a ter sucesso. Então a gente vai ter... Tiago, vou te interromper. Vamos lá. Olha só, então você entra no site, se cadastra, certo? Vai receber um contato de um consultor que vai te apoiar. Passada essa fase, tudo ok? Cumpriu as etapas legais lá que eles têm como critérios, aí você vai partir para o cadastro de produtos, é isso? Exato, exatamente. Agora você vai segurar isso aí, a gente vai fazer um rápido intervalo e você vai explicar isso daqui a pouco. Então segura aí que a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Tiago Dalvi, CEO da Oliste. No bloco anterior falamos sobre como virou o empreendedor tão jovem, as dificuldades no início e como surgiu a ideia do negócio. E nós terminamos, né Tiago, você explicando o processo para o comerciante, aquele pequeno empreendedor que está nos assistindo para se cadastrar no Oliste. Então, vamos recapitular os três passos lá. Primeiro, entra no site, entende, faz um cadastro, vai receber um contato de um consultor de vocês para saber exatamente se tem o perfil adequado, todas aquelas questões legais que a gente comentou. A partir daí, aprovado, vai começar a cadastrar produtos. Exato. E aí, no final, a nossa ferramenta vai ajudar ele a colocar um título bacana, uma descrição, a imagem. e eu acho que é importante deixar claro que como esse lojista é novo para tudo aquilo, a gente sempre vai ter alguém ali do lado dele dando a mão para ele, apoiando e tentando tirar as dúvidas que ele possa ter. Porque é normal, toda vez que você se lança em algo novo, surgem dúvidas. E uma vez cadastrado esse produto, ele vai passar por uma revisão pelo nosso time, pela nossa equipe e vai avaliar se aquilo está de acordo realmente com as políticas dos lugares e dos canais de vendas onde o produto dele vai ser publicado. E aí, eu acho que é importante contextualizar para todo mundo que tem dúvida o que é um marketplace, que é esse canal de venda. É o lugar onde o produto dele vai ser publicado e vendido. Tem um monte de sites hoje de comércio eletrônico, você entra para comprar pela internet, que viraram marketplaces. E o marketplace é esse conceito de ter dois lados, é o site de venda que tem dois lados. É que se a gente pudesse simplificar, é como se fosse um shopping online. É um shopping, exato, um shopping online. Tem alguém ali querendo vender alguma coisa e gente querendo comprar alguma coisa. E as pessoas acessam querendo comprar algo. Tem algum produto específico que não pode? Eu imagino que os produtos legais, claro, piratas e falsificados, esse tipo de coisa, óbvio que vocês não devem aceitar, mas fora isso. Não, basicamente hoje a gente tem duas categorias de produtos que a gente não trabalha nesse momento por não ter o shopping ou o canal de distribuição para poder vender isso. Então, moda e calçados são categorias que neste exato momento se o comerciante tentar se cadastrar ele vai receber uma mensagem informando que o Oliste não trabalha com isso. Mas eletrônicos, decoração, cama, mesa e banho, games... O resto vale tudo. Eletrônicos, então deve ser infinidade. Eletrônicos a gente vende muito bem, artigos esportivos a gente vende bem, perfumaria... E aí, cada categoria, claro, tem alguns requisitos específicos, né? Então, por exemplo, perfumaria, dependendo da marca do produto, você tem que comprar de distribuidor específico e oficial no Brasil. Então, você não pode importar isso de Miami ou do Paraguai. E aí, a gente vai orientar o lojista nesse tipo de situação. Tiago, eu imagino que com essa crise vocês devem ter sentido. Como é que foi a Ulrich passar por essa crise? Foi a primeira crise que vocês enfrentaram? Não, não foi. Eu tenho certeza que não vai ser a última também, viu, Sulimo? Eu acho que para a gente mexeu, sim, bastante. Nesse ano, na verdade, a gente já sofreu quatro impactos. O comércio eletrônico como um todo sofreu quatro impactos grandes. Acho que o primeiro deles foi a greve dos Correios. Segundo, o aumento de preço dos Correios. E depois, a greve dos caminhoneiros. E agora tem a Copa do Mundo, que para alguns pode ser muito bom, muito bacana, mas para o comércio eletrônico, dependendo dos dias do jogo do Brasil, isso vai impactar, sim. Para a gente, foi péssimo, né? Péssimo porque nada era entregue. Então, o consumidor, ele deixa de comprar, o shopping, o site, ele deixa de investir em patrocínio, em marketing. Então, com menos clientes, a conversão diminui, aí você gera um ciclo que prejudica ainda mais. É uma loucura, né? Porque para de investir em marketing, param de comprar, quem compra não recebe. E aí gera um ciclo vicioso que afeta o mercado inteiro. Então, a gente sabe de casos de, assim, reduziu 40%, 50% nas vendas durante esse período da greve. Para a gente, foi, sim, significativo. A gente passou por isso. A gente já retomou vendas, está em velocidade de cruzeiro de novo. mas, sim, foi bem impactante, para o mercado, para o varejo. E, assim, para o varejo é muito difícil porque o dia não volta. Os 10, 12 dias que a gente perdeu, não volta mais. O tempo não tem recuperação. Não, e não tem perdão. Não tem perdão. Tiago, me diz uma coisa. Você começou a empreender muito jovem. Quais foram os erros que você cometeu lá atrás que, até hoje, você carrega como lição na Oliste? Talvez o maior erro deles foi não ter dado tanta importância para o time tão cedo. Eu acho que, no Oliste, sim. Eu acho que a gente já começou focando em construir uma equipe muito forte. O olhar para pessoas. É, olhar para pessoas. E pessoas melhores do que você. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente, às vezes, tem medo, mas será que eu vou trazer aquela pessoa? Ela é melhor do que eu? Com certeza, traga. Porque essa pessoa vai te ajudar. É essa pessoa que você precisa. Ela vai te ajudar a construir uma empresa melhor, um negócio melhor. E eu acho que, no começo, eu talvez tenha errado um pouco nesse ponto. Eu acho que a gente se apegava mais a coisas menos importantes. Eu acho que tem uma questão de todo o negócio, você precisa ser muito sincero consigo mesmo. E acompanhar o resultado desse negócio. Então, se o resultado está vindo e econômico, aquela coisa, está vindo dinheiro ou não está vindo dinheiro. Então, não se enganar por métrica de vaidade. Então, ah, mas eu tenho um milhão de visitantes no meu site. A gente chegou a ter um milhão de visitantes. Maravilhoso. mas se não gera faturamento, não tem porquê você ter um milhão de visitantes. Eu estava comentando esses dias, o rapaz estava falando para mim, ah, meu vídeo teve não sei quantas mil visualizações. Minha publicação teve não sei quantas mil curtidas. Aí eu perguntei, e quantos mil reais ele gerou? Ele falou, não entendi. Eu falei, quanto gerou de venda? Ele falou, não gerou nada. Eu falei, então, você trabalha com métrica de vaidade. Eu usei exatamente o termo que você acabou de falar agora, métrica de vaidade. E eu acho que quando você é jovem, você acaba se deixando levar por isso, até aprender. E aí a vida te dá umas raladas, o brinco do carrinho de rolimana, empreender é como pilotar um carrinho de rolimana na descida, em alta velocidade, você toma uns capotes e umas raladas e aprende com isso. E no final, acho que cada um desses modelos, de ter a loja, depois ter sido distribuidor, depois ter montado o próprio site, a gente foi tomando umas raladas, e você aprende com isso. Então, hoje o que eu não quero mais é ter métrica de vaidade na minha vida. Eu acho que é importante entender o resultado do negócio, se ele para de pé ou não, porque senão não tem futuro. Eu sempre comento o seguinte também, Tiago, por isso que eu gostei muito, é a segunda vez que eu vou falar disso nessa entrevista, mas porque eu gostei muito dessa tua frase, de não estar escrito na pedra. Eu sempre comento o seguinte, tem muita gente que leva o negócio tocado à base do sonho, e eu falo que sonho não paga a conta. Perfeito. O que paga a conta é o que efetivamente você gerou de faturamento. Então, não é a métrica da vaidade, não é o ego, e não é essa... Essa teimosia que muita gente confunde com persistência. E aí eu acho que é um ponto importante, o tal do escrito na pedra é aquela pessoa deslumbrada com a ideia dela. A ideia vale tudo. Não, a minha ideia, ninguém mexe na minha ideia. Quando, na verdade, a execução vale tudo. Você tirar aquela ideia do papel e mostrar que na prática ela funciona. é que no final você pode pensar o que você quiser pensar, pode empreender o que você quiser empreender, mas quem vai ter sucesso é quem tem disciplina de execução. Se não tiver, isso não vai acontecer. Eu concordo 100%. Tiago, o objetivo das nossas entrevistas no programa este ano é sempre trazer ideias e trazer insights para empreendedores. Então, a gente sempre tem buscado trazer pessoas, assim como você começou a empreender com 19 anos, eu já entrevistei pessoas aqui, começou a empreender com 17 e viajou o mundo, outros com 22 e por aí vai. E a gente sempre pede para que esses empreendedores, eu brinco que é uma frase que um dos nossos diretores diz aqui, que é a vida como ela é. Então, diante desse cenário, eu sempre peço para que o entrevistado no final, deixe para o empreendedor, para o nosso telespectador que está pensando em empreender ou que já tem o seu negócio, que está sentindo a dor de dono e que está aprendendo com as raladas de carrinho de rolemã que você mencionou, um recado, uma mensagem, se você pudesse dizer algo para alguém que está pensando em empreender ou já empreendeu, o que você diria como uma dica, como uma reflexão, enfim, fica à vontade, o tempo é teu. Eu acho que tem um ponto importante na nossa história, na minha história como empreendedor, que é nunca ter olhado para o erro como um ponto final. Eu acho que muita gente olha para o erro como o fracasso, assim, tudo acabou, aquela ideia brilhante que eu tinha tido não deu certo e ele entra em uma espiral ruim ali e acaba se perdendo nesse caminho. Eu sempre olhei para o erro como um ponto de aprendizado. No final, acho que acaba sendo um investimento em educação. Então, você investiu aquele tempo, aquele dinheiro, enfim, aquilo que você colocou na prática, na sua educação e aprendeu com aquilo. Então, eu acho que é importante continuar olhando para a frente, continuar olhando para cima, porque no final o resultado vem e se você está aberto para o mercado, para o mundo, não escreveu nada realmente na pedra, você vai evoluir com isso. Eu acho que é importante ser curioso, você tem que aprender, você tem que ler, você tem que correr atrás. Eu acho que estar cercado de pessoas melhores do que você faz muita diferença. O mais importante é tirar de forma simples aquela sua ideia brilhante do papel, então cortar algumas coisas que... Menos é mais, né? Menos é mais. Eu acho que para você começar menos é sempre mais. Aí, essas foram as dicas do Tiago. Na verdade, ele não trouxe só uma dica, ele trouxe um checklist de coisas aí que vale a pena você tomar nota e pensar e refletir sobre esses pontos quando você resolver empreender ou quem sabe já dentro do negócio que você já empreendeu. Tiago, muito obrigado, parabéns pela tua trajetória e muito obrigado pela entrevista aqui no Focke Gestão. Foi um prazer. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto